Em entrevista coletiva, o técnico Oswaldo de Oliveira falou sobre o elenco rubro-negro, especialmente sobre o magrão. Do meu aplauso, porque eles merecem. Esses caras, eles têm se sacrificado muito, eles são, assim, de uma cooperação muito grande um com o outro, sabe? Eles se ajudam, conversam, principalmente os mais experientes, com relação aos mais jovens, e eles merecem isso, eles merecem essa vitória. E o magrão, como eu falei agora lá no vestiário, que eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com um cara desse, né? Para mim, é um marco na minha carreira trabalhar com um jogador desse patamar, né? Eu tenho o maior orgulho hoje de estar aqui no esporte e de trabalhar com o magrão, com o Dorval, com o Diego, com o Richelli e com todos os outros. Mas o magrão muito especialmente. Ele ainda disse o que achou sobre a partida contra o Santos e comparou a outros bons jogos. É, da nossa parte, acho que nós fizemos alguns outros jogos muito bons, né? Nesse nível aí, contra o Grêmio, por exemplo. A Chapecoense, nós conseguimos ter mais domínio na partida, né? O jogo contra o Atlético Mineiro aqui também foi um jogão, né? Foram jogos, assim, que realmente enriquecem e valorizam muito as nossas partidas no campeonato. O técnico também falou sobre o setor defensivo do Leão. Muito bom. É memorável o jogo deles hoje, né? Eles têm se entendido muito bem, têm feito partidas ótimas. Quando joga o Dorval também, mas hoje realmente foi necessário um esforço muito grande desses dois caras, né? Porque, eu volto a dizer, nós ganhamos de uma equipe que tem valores incontestáveis, né? E eles se saíram airosamente, se doaram o máximo e até controlaram um pouquinho o esforço do Magrão nesse dia que ele estava sendo homenageado. Se tá na rede e go! Go! Boa!